Oi gente, mais um Super Vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. A energia da mesa hoje é da Mãe Emanjá. Coloque tudo o que você quer, tudo o que você deseja na sua mente nesse momento e peça a Mãe Emanjá para te abençoar. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. O nosso tema de hoje é essa pessoa vai se declarar antes das festas de fim de ano. Eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando a você que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você. Por isso que é muito importante você fazer uma consulta com a sua energia, você participar das nossas promoções, tá? Eu tenho uma promoção de cinco perguntas, onde a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, ok? De segunda a sábado. Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então não perca tempo, venha participar e tenha aí a sua dúvida sanada. Fique sabendo o que está acontecendo na sua vida, que é sempre bom, né, pessoal? Quando a gente sabe antes, a gente consegue corrigir, seja qual for o erro, seja qual for aquela energia que está nos atrapalhando. Quero mandar um novo pessoal lá de Guarapari, Espírito Santo, né, pessoal de Salvador participando bastante também. Pessoal de todo o Rio de Janeiro, Niterói, minha cidade, São Gonçalo, pessoal da Barra, Copacabana, pessoal de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, muita gente participando. Fala pra mim a sua cidade, seu estado, seu país. Esse vídeo você está vendo de onde? Vamos dar início a nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção 1 é o cristal da cor roxa. Opção 2 é o cristal da cor verde. O nosso tema é essa pessoa vai se declarar antes da festa de final de ano. Vou revelar primeiro. Vou fazer uma tiragem pra você que quer o novo amor. Vou ler primeiro pra você, tá? Vou ler pra você que quer o novo amor. Depois eu vou ler pra você que já está com a pessoa. Vamos ver aqui pra você que quer o novo amor. Quem é essa pessoa que vai se declarar pra você antes das festas, tá? Lembrando a vocês. Serve pra você que já conhece alguém, está conhecendo ou até ficando, mas nunca teve nada sério, tá? Presta atenção nas orientações, para que a tiragem se encaixe realmente com a sua energia. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos dar início aqui agora pra você que escolheu o cristalzinho da cor roxa. Bom, pra você que quer o novo amor, já conhece ou está conhecendo alguém. Começamos aqui com o nove de copas. O que o nove de copas fala sobre essa pessoa que vai se declarar pra você? Algumas pessoas já estão realmente saindo com essa pessoa. Foi por isso que eu falei, viu? Tem gente que já está saindo com esse ser humano, já conhece. Outras pessoas não estão saindo ainda, mas já conhece essa pessoa. Essa pessoa realmente aqui tem muito desejo sexual por você. É uma pessoa que vem sonhando com você e vem se imaginando, vivenciando um relacionamento com você. Já existe uma energia de paixão. Já existe uma energia aqui de muita vontade de estar com você. E essa pessoa pensa sim se declarar pra você, já tem esse desejo, é o que essa pessoa quer, porque esse ser humano tem como intuito iniciar um relacionamento com você. Essa pessoa acredita que se esforçar vai realizar o desejo que ele ou ela tem de ter você, de ter um relacionamento, uma harmonia. E essa pessoa tem muito desejo por você e acredita muito que pode ser feliz ao seu lado ou acredita também, e também acredita que pode te fazer feliz. É um ser humano que o que ele ou ela sente vem crescendo, tá? Essa pessoa, conforme os dias passam, conforme essa pessoa fica te analisando, o que esse ser humano sente vem crescendo. E essa pessoa está disposta ou disposta a evoluir essa situação. Essa pessoa quer buscar esse envolvimento. Vejo aqui essa pessoa se entregando sim a você, tá? Bom, vai vir aí mais comunicações entre vocês. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar demonstrar que está realmente interessada em você. Aqui fala de uma abundância que você vai ter em relação a essa pessoa. Esse ser humano vai te fazer algum tipo de convite aí, tá? Esse convite vai ser o pilar para que vocês possam dar início aí a um relacionamento. Eu vejo aqui essa pessoa, hoje, vibrando uma energia de muita paixão, tá? É um ser humano que vê você como a possibilidade total de ser o grande amor da vida dele, a pessoa que ele ou ela quer, que ele ou ela sempre quis. Então, tendo isso em mente, essa pessoa não vai medir esforço para poder tentar construir um elo com você ainda maior. E antes do final do ano, sim, essa pessoa já vai estar com você, já vai realmente te fazer alguns convites para poder se declarar. Essa pessoa vai querer estar só com você para poder se declarar, para poder falar o que quer, o que sente e o que deseja. Por muito tempo, a mãe e a mãe já falam que a sua vida amorosa, sempre quando estava perto de acontecer algumas coisas, coisas desandavam. Dessa vez, dessa vez, a espiritualidade está trazendo algo concreto para você. Você vai parar de carregar aquele peso de nada dar certo, ou um peso, um trauma que você passou, que você vinha carregando, vinha se frustrando. Essa energia realmente saiu da sua vida. Por que que eu falo isso? Eu vejo realmente seus caminhos abertos para vivenciar o amor. Eu falo para você, essa pessoa aqui hoje, é um ser humano que algum tipo de situação, algum tipo de notícia inesperada, vai fazer que esse ser humano se aproxime mais a você. Tipo assim, alguma coisa vai acontecer que vai fazer essa pessoa se reaproximar de você, ou se aproximar com mais intensidade, tá? Essa pessoa vem te oferecer estabilidade, vem planejando algo a mais com você e vai pôr em prática. Vai demonstrar a paixão que sente, vai se aventurar em conquistar você, vai trabalhar duro para isso, tentando atingir o objetivo que ele ou ela deseja, que é se dedicar à história de você. Essa pessoa hoje tem como propósito escrever uma história ao seu lado. Essa pessoa quer isso. E sem dúvida nenhuma, essa pessoa com certeza pode ser o seu grande amor, tá? Só depende de você. Aqui tem o rei de espadas. O que o rei de espadas fala? Tudo que está demorado, tudo que está com uma energia ruim, vai ter um grande reviravolta. E agora as coisas vão começar a dar certo para você. Lembra que eu falei que você estava carregando o mundo nas costas? Nada dava certo? Essa energia foi dissipada da sua vida. O rei de espadas fala que você vai ter uma grande virada. As coisas vão começar a acontecer de uma maneira permanente na sua vida. Ou seja, a energia mudou e agora quem vai dar as cartas é você. Eu vejo você conseguindo um propósito que você tanto queria na sua vida amorosa. Esse ser humano aqui hoje é uma pessoa que quando vai dormir, pensa em você. Quando acorda, pensa em você. E agora essa pessoa acredita que é um momento favorável, que está no caminho certo para atingir a felicidade. Qual é a felicidade dessa pessoa? Você que está vendo esse vídeo. Da mesma forma que essa pessoa é a sua felicidade. Para quem está se conhecendo, essa amizade, esse flash, essa intensidade vai aumentar. Para você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa estava um pouco lenta ou lenta, só que agora vai deslanchar. E para você que já conhece essa pessoa, não se imaginava, não via uma possibilidade, você vai começar a enxergar uma possibilidade, sim, de vocês terem um relacionamento. O 3 de espadas fala que essa pessoa está com muita clareza do que quer. Sabe que vai ter que fazer escolhas, ou para algumas pessoas, esse ser humano já fez escolhas, e já escolheu e a direção que essa pessoa quer é você. Então essa pessoa vai sim se declarar para você antes do final do ano. Daqui a pouquinho revela as letras. Agora eu vou ler para você que está com alguém, você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, é noivo, é noiva. Esse ser humano hoje, que você tem na sua vida, é uma pessoa que está cada dia mais certa ou mais certa, que realizou o sonho da vida dele ou da vida dela, que é estar com você. E às vezes essa pessoa querendo te recompensar agora, querendo melhorar a relação de vocês, essa pessoa entende que precisa melhorar, e a melhora tem que partir da parte dele ou da parte dela. E essa pessoa vai fazer isso, vai agir com honestidade, e eu vejo muita satisfação amorosa e a vida de vocês se equilibrando. E através disso, o amor aumentando. Eu vejo aqui vocês conseguindo se organizar, acabando com aquelas brigas, aquelas desconfianças boas, e com isso vocês tendo abundância, muita paixão, muito amor. E os problemas realmente ficando para trás. Eu vejo a espiritualidade abraçando vocês, e sim, as coisas melhorando bastante. Eu vejo algo que vocês estão planejando para vocês, vocês conseguindo, depois de uma reviravolta. grande virada acontecendo, ou seja, planos que vocês têm, planos que não davam certo, coisas que estavam complicadas, discussões, brigas, tendo grande reviravolta, estabilidade acontecendo, boas notícias chegando, tá gente? momentos favoráveis, relacionamento protegido pela espiritualidade. Essa pessoa é bastante confiante que a felicidade estar ao seu lado, é estar ao seu lado. Essa pessoa tem êxito e confiança que a relação de vocês vai dar certo. A pessoa acredita que vai ter bastante êxito no relacionamento de vocês. Você é o pilar dessa pessoa, assim como essa pessoa é o seu pilar, tá? Forte isso, né gente? Agora eu vou ler para você que está afastada ou afastada da pessoa que você gosta. Você que já teve relacionamento, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva, essa pessoa ainda vai se declarar para você, tá gente? Mesmo afastada ou afastada, muitos de vocês ainda vão ter um encontro íntimo com essa pessoa. Do nada essa pessoa vai demonstrar que quer você. É o ser humano que não está falando com você ou está falando muito mal. Veja essa pessoa se reaproximando nos próximos dias. Por quê? Veja essa pessoa aqui te trazendo algum tipo de notícias, se comunicando, demonstrando sentimentos. Essa pessoa não quer mais perder tempo. seja lá onde a pessoa estiver, tudo está dando errado. A casa caiu para essa pessoa lá. E essa pessoa está disposta ou disposta a largar tudo, jogar tudo para lá para poder arriscar novamente um relacionamento com você. Existe uma energia aqui de equilíbrio, de estabilidade, uma energia de amor. Esse ser humano vai sim te mandar mensagem nos próximos dias. O intuito dessa pessoa é se dedicar a você. Veja essa pessoa se declarando para você antes do final do ano. Mesmo quem está bloqueado, afastado, sem notícias, rei de espadas, uma grande virada vai acontecer nessa situação. Você vai dar as cartas nessa situação. A espiritualidade não mente, tá, gente? Nove de ouros. Nove de ouros fala que o momento é favorável. E essa pessoa tem como objetivo se aproximar de você nos próximos dias. Antes do ano acabar, você vai ter essa notícia, tá, gente? O três de espadas fala para você muito claro. Essa pessoa está escolhendo uma direção e a direção desse Exu leva você. Gostou? Vou revelar para você as possíveis três letras do nome, do sobrenome ou do apelido desse Exu aí, dessa pessoa aí que você ama que vai se declarar antes das festas de final de ano. Eu sou o Cigano Igor. Se você está gostando, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É de graça e você ajuda o crescimento do canal, né? Manda esse vídeo para a sua amiga, para o seu amigo. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você as letras. Mas não desconsidera a leitura, tá, gente? As letras eu só trago para trazer mais volume e tentar encaixar mais a um grupo seleto de pessoas. Primeira letra, letra N. Segunda letra, temos a letra G. Terceira letra, temos uma letra O. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra J. Sexta e última letra de hoje, temos a letra Y. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai se declarar antes das festas de final de ano. Que legal, hein? Energia da mesa da mãe e irmãs lá. Se você acredita, coloque três vezes. O número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe e manjar na sua vida. Salve, manjar do olhar. Bom, agora vamos para o cristal da cor verde. Mas antes disso, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos também consultas completas. O WhatsApp está na tela do vídeo também, tá? São 30 minutos de ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Não, gravação não. Ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Primeiro eu vou ler pra você que é novo amor, tá, pessoal? Depois eu vou ler pra você que está com a pessoa e depois eu vou ler pra você que está afastado ou afastada. Essa pessoa vai se declarar antes das festas de final de ano. Coloque três vezes, número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe e emanjar na sua vida, tá? Eu desejo que toda espiritualidade abra os seus caminhos, te traga a boa sorte e que assim seja, assim será, assim está feito. Bom, vamos lá. Pra você que quer novo amor, você que já conhece alguém ou está conhecendo essa pessoa. Essa pessoa vai se declarar assim pra você antes do final do ano. O Seio de Espadas fala que é um ser humano que muitas vezes se afasta, parece distante, você acha que a pessoa não está interessada ou interessada em você, mas não é isso. Essa pessoa passou por momentos difíceis, então essa pessoa age com cautela, age com segurança. Não tem nada a ver com você. Essa pessoa está sim gostando de ficar com você, e está gostando de te conhecer. Só que é uma pessoa que age devagar. Por isso que às vezes essa pessoa parece estar meio aéreo ou meia aérea, né, pessoal? Só que é uma pessoa que realmente sabe o que quer. O que essa pessoa quer? Que é alguém que não faça ele ou ela sofrer. E essa pessoa acredita que você pode ser essa pessoa sim, tá? essa pessoa está no momento de superação, é uma pessoa que quer superar algum tipo de problema que teve, e vem você um auxílio, vem você uma pessoa que sim, é interessante, é uma pessoa legal, e essa pessoa sim, tem dificuldade de se declarar, falar o que quer. O que quer é o que sente para você? Mas vai fazer isso, é só você não fazer pressão e aguardar. Se você souber aguardar, você vai ter essa pessoa. Essa pessoa, o ser humano que hoje quer um amor verdadeiro, e essa pessoa vê isso em você, te acha sincero ou sincera, está passando por um momento de reflexão, após isso, essa pessoa vai se jogar. Eu vejo essa pessoa querendo iniciar alguma coisa para você, algum tipo de relacionamento. Relacionamento esse, que pode ser amizade com a vida, pode ser logo um namoro, um casamento, vai ter um relacionamento para vocês, isso é fato, mas é feito por fases, tá? Então não tente forçar nada. De novo, o ar de pau, vocês vão iniciar um relacionamento com muito desejo, com muito amor, uma paixão verdadeira, tá? Pode acreditar, se a pessoa está nos seus caminhos e vai se entregar a você, contanto que você não force nada, vá devagar, entenda, seja inteligente, seja uma pessoa esperta, essa pessoa tem muita atração por você, e se você respeitar, tiver calma, você vai ter essa pessoa do seu lado. Isso vai te ajudar a conquistar esse ser humano. É um ser humano que vai se entregar a você de corpo e alma. Você pode ter certeza do que está sendo falado. No momento, essa pessoa está um pouco no racional, mas é uma pessoa amorosa, é uma pessoa verdadeira, e é uma pessoa também que já está encantada ou encantada com você, e vai se jogar sim, tá, gente? E antes do final, e antes do fim do ano, antes das festas, antes do final de ano, essa pessoa vai se declarar para você, vai falar que quer iniciar alguma coisa com você. Essa pessoa tem muita atração física por você, só não mostra, como eu falei, é uma pessoa que analisa bastante e fala pouco, mas sim, vai se declarar para você que quer um novo amor, tá? Bom, para você que está casada ou casado, namorando sério, mora com essa pessoa, esse ser humano aqui vai se declarar para você, vai dar o braço a você numa situação, eu vejo essa pessoa mais esperta ou mais esperta, acabando aí com as brigas, com o afastamento, essa pessoa está no processo de transição aonde vai fazer uma reparação de alguma coisa que houve com você, algum tipo de problema que você estiver, ou é desconfiança, ou é ciúmes, ou foi a ignorância, essa pessoa evitando brigar com você, se corrigindo e trazendo para você um momento aonde as tristezas, aonde as confusões vão ficar para trás, essa pessoa está com remorso por alguma coisa que te falou, se arrepende, antes do final do ano essa pessoa vai te pedir perdão, desculpa, e vai se entregar a você cada vez mais, o relacionamento de vocês tem muita inveja em cima, mas vocês vão sim agora para outro patamar, eu vejo o relacionamento de vocês se equilibrando e a estabilidade chegando, forças interior, ou seja, uma força dentro de você, o seu mentor espiritual, seus guardiões te ajudando a renascer nesse relacionamento, protegendo esse relacionamento, ao contrário, muita gente achou que iria acabar, não vai acabar, vocês vão ainda ficar juntos de uma forma até melhor do que antes, vem aí o reinício nesse relacionamento, mesmo sem ter acabado, a energia é de reinício, a uma energia de aliança verdadeira, de muito desejo, de uma visão diferente e vocês tendo capacidade de resolver qualquer tipo de problema juntos, ou seja, vocês usando a inteligência, vocês tirando pessoas que estão pirando na vida de vocês fora e com isso você conquistando realmente essa pessoa cada vez mais, talvez uma energia de equilíbrio no relacionamento de vocês, ciúme sendo controlado, arrogância acabando, o relacionamento de vocês entrando no período de mais respeito, a espiritualidade meter a mão nesse relacionamento, tá, e trazendo prosperidade, adoro, amo aí, irmã Jafote, isso né gente, quem gostou, sensacional isso né, bom, agora eu vou ler pra você que está afastada ou afastado da pessoa que você gosta, essa pessoa vai se declarar antes das festas de final de ano pra você, o seis de espadas fala que vocês realmente estão distantes, só que a pessoa não esquece o passado e nem você esquece o passado que você teve com essa pessoa, essa pessoa está no processo de transição e hoje esse ser humano quer o novo rumo na vida dele e na vida dela, o novo rumo traz até você, essa pessoa não está feliz aonde está, veja essa pessoa te procurando, usando a sabedoria, esse ser humano tem um amor platônico por você e essa pessoa que te admira muito e vai se aproximar de você, ela ou ele está finalizando alguma situação e por isso vem atrás de você, o ar de pau fala de um rei nisso que vocês vão ter uma aliança verdadeira, aqui essa pessoa vai aproveitar a oportunidade que tiver para se aproximar de você, está usando a inteligência, vai usar, vai ser mais verdadeiro ainda ou verdadeira, vai deixar de orgulho e vem atrás de você, querendo o renascimento da história de vocês, essa pessoa ainda tem muita atração física por você, tem amor, essa pessoa vem atrás de você e não quer mais um relacionamento desigual, essa pessoa vai se entregar para você da forma que você merece, é o que a espiritualidade manda te dizer, eu sou o cigano Igor, vamos ver as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, lembrando que é uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? É de graça, esse botãozinho vermelhinho que está aí, faz isso aí, se inscreve aí, bom, primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai se declarar antes da festa do final de ano para você, primeira letra temos uma letra Q, segunda letra uma letra R, terceira letra uma letra K, quarta letra uma letra e a sexta e última letra de hoje a letra X do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai se declarar antes das festas do final de ano. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês, nesse exato momento eu desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre, que você tenha entendimento na sua mente que para alguma coisa acontecer na sua vida só depende da sua fé, só depende de você acreditar. Então coloque nos comentários, eu acredito na minha felicidade, você acredita? Se você acredita, seja feliz, gratidão, 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 gratidão.